Quando o sol ensolará, saio a caminhar, não me pergunto aonde vou. Tanta luz já se espalha sobre a gente que vai, como quem não vê nada além. Como se atravessar vielas, ruas e passarelas, não levasse a lugar nenhum, ou a esse lugar comum. Tanta gente trabalha, tanta gente que não, tanto sol minha solidão. Eu vou pra maracangalha, não levo seguidor, não levo violão. Deixo pra trás essas vielas, ruas e passarelas, que não tem nada de incomum. E onde ninguém vira nenhum. E eu, eu vou-me embora, eu sou amigo do rei. E eu, sozinho e feliz, eu vou cruzar o rio. Quando o sol ensolará, saio a caminhar, não me pergunto aonde vou. Vou pra maracangalha, não levo seguidor, não levo violão. Deixo pra trás essas vielas, ruas e passarelas, que não tem nada de incomum. E onde ninguém vira nenhum. E eu, eu vou-me embora, eu sou amigo do rei. E eu, sozinho e feliz, eu vou, quero viver. E eu, sozinho e feliz, eu vou, quero viver. E eu, sozinho e feliz, eu vou... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL